Já estamos de volta, gente! Hoje é dia 31 de outubro, hoje é Halloween e hoje é o último dia da campanha também do Outubro Rosa. E hoje também é o dia do nosso quadro Profissões aqui no nosso programa. Então, eu vou conversar com a doutora Alessandra Barbosa, ela que é especialista em ginecologia e obstetrícia, tem também especialidade em sexualidade e também a gente vai conseguir falar aí de estética íntima, que é super importante e que a gente sabe que atrapalham aí a vida de muitas mulheres. Tudo bem, doutora? Tudo bem! Prazer, viu? Prazer é meu! Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando e se eu soubesse, você tinha vindo a caráter também? Pois é! Não sabia? É que eu falei no início do programa que assim, eu resolvi assumir minha identidade hoje, entendeu? Entendi, entendi. Falei, chega de andar fantasiada, hoje eu vou natural. Se eu soubesse ter feito uma make, não é, mas tá bom. Mas tá linda. Obrigada. Você já fez televisão também, né? Pois é, na minha época de adolescência aí da faculdade, comecinho da faculdade, a gente apresentava um programa de entretenimento e tal, então eu gosto muito disso. Esse vai ser um universo bom pra você, então. Tô em casa. Doutora, vamos só pra gente, antes da gente entrar no quadro Profissões, como que você viu e como que você vê, como médica mesmo, como profissional, o Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa é o mês que foi criado pra conscientizar as mulheres a se tocarem, a se auto-examinarem e a procurar também o seu ginecologista pra fazer os exames de rotina pra prevenção do câncer de mama. Hoje a gente tá cada vez mais vendo as mulheres novas, jovens, tendo câncer de mama. E tem muita gente, muita mulher que pensa que é só quem tem história familiar. Ah, mas na minha família não tem história. E não é verdade. A gente tem muitos casos, e a maioria deles, que não tem a parte genética. Então, é muito importante a mulher fazer o auto-exame da mama, se tocar todo mês. Depois do período menstrual, porque no período menstrual acaba tendo algumas glândulas que acabam confundindo. Mas que a paciente se olhe no espelho, olhe se tem alguma retração na mama, alguma alteração, algum abaulamento. Depois ela deite com a mão pra trás da cabeça e ela faça todo o auto-exame da mama, passando por todos os quadrantes da mama e procurando sentir algum nódulo. Você sente no consultório um volume maior de mulheres ou não chega a ter esse reflexo? Sim, tem esse reflexo. Pelas campanhas, né, nas mídias, na TV, a gente vê que as mulheres se preocupam e lembram, porque muitas vezes, né, a vida é corrida, esquece, tá tudo bem, não tá sentindo nada. Só que o câncer, ele é silencioso, então as mulheres, elas realmente, no começo, elas não sentem nada. Então, mas a gente vê que em outubro essa procura aumenta, sim. Aumenta, que bom. Eu fiz questão de perguntar pra gente realmente saber se isso surte, então, é feito. Porque amanhã também começa o novembro azul. Novembro azul. E aí é a vez dos homens realmente acordarem, ficarem alertas e aí a gente vai estar falando a partir de amanhã só com vocês, homens. Aí a gente deixa as mulheres um pouquinho quietinhas. Mas se você ainda não fez seu auto-exame, se você não fez o seu check-up anual ou semestral, mulheres, não dêem bobeira, né? Não dêem bobeira porque, infelizmente, tá aí. É uma realidade. A gente muda, as situações mudam. Então, esquece. Não pensa só no seu histórico. Pensa realmente em você e em cuidar de você. E às vezes a gente vê as mulheres com medo de descobrir alguma coisa. Não, pelo contrário. Se descobrir cedo, tem tratamento. E às vezes não precisa nem tirar toda a mama. Então, tira só a região que tá o nome. Agora tá vindo um novo equipamento aí que tá até rolando na internet. E a gente já viu também no próprio Ministério da Saúde. Um equipamento que, se eu não me engano, é daquele... do país... Gente, Israel, que faz o congelamento e que vai ser retirado, que mata o próprio pulpo por congelamento. Então, quer dizer, são novidades que tem aí na saúde. Tem muita coisa. Então, não tem que ter medo de fazer o diagnóstico. Tem que fazer o diagnóstico precoce. Porque daí a gente consegue tratar certinho e sem ser tão agressivo. Exatamente. Vamos falar de profissão? Vamos. O que é ser um ginecologista, uma ginecologista? Qual curso que eu entro? Depois de quanto tempo que eu busco essa especialidade? Que eu defino isso? É uma profissão interessante? Não é qual que é o lado... como que é o ônus e o bônus? Bom, ontem foi dia do ginecologista. É verdade. Ontem foi dia do ginecologista também. Ontem foi dia do ginecologista obstetra. Então, assim, é uma profissão linda. É uma profissão que você tem que fazer o curso de medicina, que são seis anos. E depois você entra na residência médica, que é uma especialidade de ginecologia e obstetrícia. Então, você especializa em ginecologista e também em obstetrícia. Então, ao todo, são nove anos, né? É uma especialidade linda. É uma especialidade que a gente consegue ser o clínico da mulher. A gente consegue acompanhar ela desde a primeira menstruação até a menopausa. A gente faz o parto delas, o pré-natal delas. Então, assim, a gente acaba se tornando alguém da família mesmo. Quer dizer, é diferente de outras profissões. A gente mexe com vida, né? E você tem a oportunidade meio que de ficar a vida toda. Sim, sim. E a gente faz o rastreamento da maioria das patologias que ela vai ter na vida. Então, a gente acaba sendo mesmo a clínica da mulher. E você pode ser clínico, você pode ser cirurgião, você pode ser especialista em exames de imagem. Então, dentro da especialidade, você pode fazer a sub-especialidade. Então, se especializar mais ainda em algum setor dentro. Então, assim, é uma área que tem muito campo. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Que às vezes eles ficam com dúvida. Ah, professora, será que eu faço? Eu gosto. Mas, lógico, que tem realmente o seu ônus, né? Principalmente a parte da obstetrícia, em que a gente fica disponível, né? A gente não tem muito hora. O bebê não é hora pra nascer. Mas, quando você gosta, quando você faz aquilo com amor e aquilo te dá prazer e é gratificante, tudo vale a pena. Porque acho que não existe nenhuma profissão que você não tenha que se dedicar. É verdade. Que você não tenha que estudar, que você não tenha que realmente abdicar de coisas da sua vida pessoal. Isso faz parte, né? E estudar não para nunca. Não para nunca. Sempre tem muita novidade nessa área também. Muita novidade. Pós-graduação, cursos, fora as coisas que estão chegando aí, né? As tecnologias e a gente tem que estar sempre atualizada. Tem muita gente nesse quadro de profissões que fala assim, ah, mas é uma especialidade que eu vou ganhar dinheiro? Porque, de repente, as pessoas pensam numa profissão. Eu sempre falo, gente, vá por aptidão. Vá por amor. Vá por aquilo que você realmente gosta. Dentro da medicina tem um leque enorme aí para você escolher. Então, você tem esse tempo. Porque hoje as pessoas entram na faculdade cada vez mais cedo. Então, às vezes, imagina uma coisa e não é aquilo. E acaba se frustrando. E acaba se frustrando. Acaba não tendo o resultado que sonha, que espera. Exatamente por isso. Ou achou bonita, a doutora está falando aqui. Vai mais a fundo, pesquisa. Preste atenção naquilo que você quer, né? É legal, às vezes, acompanhar, né? Eu sempre falo para os meus alunos de medicina, assim, acompanha alguém que tem essa vida. Vê como funciona, né? Porque daí você vai ver se realmente é aquilo que você gosta. Exatamente. E é verdade, eles estão formando muito cedo. Muito cedo. E é difícil você escolher o que você vai fazer para o resto da vida, né? Então, é super importante ter esse conhecimento mais a fundo para decidir. Muita gente fala assim, outra coisa, ah, médico trabalha em 10 lugares ao mesmo tempo. É, médico trabalha em 10 lugares ao mesmo tempo. É uma realidade. É muita realidade. Assim, você falou sobre ganho, né? Financeiro. E é o que eu sempre falo também para os meus alunos. Se você fizer o que você gosta e fizer bem feito, isso vai te trazer retorno. Isso vai te trazer dinheiro, consequentemente, né? Lógico que você vai ganhar dependendo do quanto você trabalha. Tem paciente, tem aluno que quer trabalhar menos, que sai da faculdade, não quer ir trabalhar à noite. Não, não, tem gente que fala, eu quero das 8 da manhã e 6 da tarde, pronto, acabou. Então, dá para escolher e dá para ver com isso o que você ganha. Mas a gente é bem remunerado, sim. E só que, infelizmente, tem um salário médio nacional, segundo o site Nacional de Empregos, que em média o salário de um ginecologista é de 6,200, perdão. 6,200 aí. Mas é que provavelmente deve ser inicial, alguma coisa. É difícil o médico ter só um emprego, né? A gente queria que pagasse bem, que a gente pudesse ter um emprego só, que a gente pudesse trabalhar pelo SUS, né? Como é nos outros países, que o médico só tem um emprego, mas infelizmente isso não acontece. Então, o médico, ele tem hoje que trabalhar em vários lugares para poder realmente o custo de um consultório é alto, não é barato, né? Pagar aluguel, condomínio secretário, enfim. Então, ele acaba tendo que trabalhar em vários lugares para poder ter a renda que ele busca. Mas é uma opção de cada um. É uma opção de cada um. Você é especializada também em sexualidade e você também trabalha com a estética íntima. E que, na verdade, a gente fala, eu estou falando estética íntima, mas assim, às vezes é mais um problema de saúde, né? Para aquela mulher, para aquela pessoa, do que tudo, né? Como que você vê isso e trabalha essas áreas, doutora? Então, assim, eu via isso no consultório constantemente, essa necessidade, essa busca das mulheres por uma melhora na função sexual. Então, hoje, a mulher, ela não quer só ter relação sexual com o parceiro para satisfazê-lo. Ela quer se satisfazer, né? Só que a gente tem... Muito natural, né, gente? Sim, claro. Só que tem muita gente com problema sexual, com disfunção sexual mesmo. Porque tem dor na relação, porque não lubrifica, porque tem diminuição de libido. Tem mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, né? E é verdade, gente. Então, buscando atender essa necessidade desses pacientes, que eu me especializei, que a gente tem tratamento para todos esses setores e a gente acaba tratando multidisciplinar, então, junto com uma fisioterapeuta, com uma psicóloga, para que a gente consiga trazer uma melhora dessa função sexual. Você percebe que ainda essas disfunções ou esse não conseguir ter um orgasmo estão nas mulheres com uma idade um pouco maior que forem educadas de uma maneira diferente ou continua sendo uma realidade nas mulheres mais novas também? A gente vê, né, lógico que aquela educação mais castradora, proibitiva, realmente ela está mudando. Hoje a gente vê as mães levando as filhas no ginecologista cedo, para ter essa orientação sexual, né? Mas a gente ainda tem pacientes jovens com disfunção, com distúrbio. Até porque a evolução da mídia, da coisa, está tão grande, né? Que elas têm que ser uma multimulher, né? Ela tem que fazer tudo. Ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. E isso, às vezes, pega. Tem que estar feliz. Tem que estar feliz. O tempo inteiro. Tem que estar bonita, feliz, entendeu? Magra. O ganhado de magra. Magra. O tempo inteiro, gente. Magra. E aí acaba trazendo essa frustração. E isso acaba refletindo na função sexual dela, sabe? Que loucura. É uma loucura. E aí a gente tem esse trabalho, realmente, de tratar essas disfunções. Então, para quem sofre de algum problema na relação sexual, diminuição de libido, que a gente sabe que tem algumas fases da vida da mulher que realmente isso acontece. Por exemplo, na gravidez, no pós-parto, na menopausa. Então, a gente tenta tratar de alguma forma, né? Na menopausa com reposição hormonal, na gravidez no puerpério com orientações e algumas medicações que podem ser usadas nesse período. Mas, o que não é normal, é fora desse período, né? Da vida da mulher, ela ter alguma diminuição de libido. A gente tem que ver o que está acontecendo. Lógico que, às vezes, é um problema no relacionamento. Aquele relacionamento não está legal. Então, por isso que a gente precisa do apoio da psicóloga. Por isso que vocês trabalham com essa equipe. Tem duas perguntas, mas eu vou falar uma desse assunto que vocês já estão falando. Que ela, a Letícia me mandou aqui no WhatsApp do programa, que é o 99170877. Você que está assistindo aí, pode participar também. Quando ela vai... Tem muitas mulheres que têm vergonha de falar sobre essa sexualidade. Ela pode estar levando uma amiga, algum parente próximo, porque, às vezes, ela não quer ir sozinha na consulta, numa primeira consulta, para se sentir mais confortável? Claro. Tem um estudo que saiu que só 14% das mulheres falam das suas queixas sexuais no consultório. Então, é muito pouco. Elas têm vergonha de falar sobre isso. 14%? 14%. Mulheres. Então, assim, o médico, se o médico não pergunta, ela não fala. Então, é importante, eu sempre falo para os alunos, vocês têm que perguntar, né? Faz parte da anamnese como a vida sexual daquela paciente está. Porque, às vezes, isso reflete em um monte de coisa. E vocês podem levar quem vocês quiserem na consulta. Isso fica a critério da paciente. Ela tem todo o direito de ter um acompanhante. Qual que é a outra pergunta? E tem outra pergunta da Regina, que ela mandou assim, com quanto tempo que ela, ela já tem um tempo que ela não vai, não faz as suas consultas, né? Normalmente, das mulheres, quanto tempo que ela tem que ter essa frequência? Ah, de um, de seis, seis meses, de ano em ano, como que é isso? Então, o ideal, caso a paciente faça o seu exame de rotina e esteja tudo normal, é que ela acompanhe anualmente, tá? Se qualquer coisa veio alterada, veio em exame, ele vai depender de cada caso. Então, o médico vai querer vê-la com mais frequência, né? Então, esse retorno vai ser mais próximo. Mas, caso esteja tudo bem, seja só uma rotina, aí uma vez por ano está ótimo. Mais alguma pergunta aí? Por enquanto ainda não, mas eu vou ficar de olho aqui. E essa questão dos tratamentos íntimos, dessa estética íntima, eu vou usar a palavra estética, gente, porque a gente sabe, do mesmo jeito que tem meninas novas e que não tem essa satisfação sexual, que não chegam ao gasto, que não estão felizes com a sua vida sexual, né? Se a gente fala um rejuvenescimento, acho que é só para mulheres mais velhas, mas não é verdade, né? Essa estética íntima também é um assunto, uma questão que tem que ser abordada e a mulher tem que se autoconhecer, se autoexaminar, se tocar, porque isso frustra muitas mulheres, acabam com muitos relacionamentos, né? Porque, às vezes, ela se intimida por alguma coisa mais íntima. Tem vergonha, né? Tem vergonha e sendo que hoje tem solução para tudo, né, doutora? Como que isso também funciona e como que você está vendo isso no consultório? Então, a gente tem visto cada vez mais, realmente, as pacientes preocupadas com a parte estética da vagina e não só a parte estética, a parte de restaurar a função daquele órgão. Então, por exemplo, vamos falar primeiro da menopausa. As mulheres, elas ficam com atrofia da vagina, então a vagina fica seca, dói muito na relação sexual, né? E hoje a gente tem tecnologias, como o laser de CO2, que ele melhora a hidratação, ele aumenta a produção de fibra colágena da região. Então, ele melhora a hidratação e a paciente começa a ter relação sexual sem dor. Ela lubrifica. Então, isso é fantástico para a mulher na menopausa. A flacidez, que acontece com a idade mesmo. A imagem da vagina fica flácida e essa produção de colágeno faz com que isso dê uma firmeza maior. A imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, é sobre o que a doutora está falando, gente. Vou esperar os meninos chegarem aqui. Pode continuar. E aí, acaba fazendo com que essa produção de colágeno dê mais firmeza na região da vagina. Então, a paciente melhora muito a função sexual dela. E é impressionante que, às vezes, na primeira sessão, porque o ideal são umas três sessões com intervalo de 30, 60 dias. Mas, na primeira sessão, as pacientes já falam que vem resultado e o parceiro percebe. Nossa, o que aconteceu? Está mais apertado, está mais complicado. Então, isso, eu recebo mensagem de paciente, às vezes, assim, nossa, doutora, está maravilhoso, obrigada, está mudando a minha vida sexual. Então, isso é muito legal. Agora, com relação às pacientes jovens, a gente vê que elas têm muita vergonha, às vezes, do lábio, do pequeno lábio, que é grande. E a vagina é igual o nariz. Cada um tem o seu formato, né? Tem uma vagina. E aí, esses pequenos lábios, a gente pode fazer cirurgia de redução a laser. Então, a gente pode fazer no consultório, com anestesia local, não precisa de centro cirúrgico, não precisa sedar, internar a paciente, nada. E a recuperação, com o próprio laser, a gente já vai cauterizando. Então, a recuperação é bem melhor, né? Não eram aquelas cirurgias agressivas que tinham alguns anos atrás, que as pessoas às vezes... E que traumatizou muita gente. É. E aí, elas ficam super felizes, porque daí diminui esse lábio e ela deixa de ter vergonha. Então, elas se libertam um pouco mais. E outra coisa no pós-parto, que com a amamentação, a vagina, ela fica realmente bem ressecada pela diminuição de hormônio. E aí, essa hidratação pelo laser acaba favorecendo a não ter dor na relação também no pós-parto. Já que a gente tá falando dessas questões aí, dos lábios serem maiores ou menores, as próprias mães, ou a partir de que idade, começa a se perceber que tem um tamanho diferenciado, doutora? Ou é desde criança? É. Mais ou menos com 7, 8 anos, a vagina, ela começa realmente a crescer um pouquinho. Mas lá pelos 15 anos é que ela realmente admite o formato que ela vai ser, né? Então, a gente fala que até a partir dos 16, 18 anos já dá pra fazer a cirurgia. É. Eu tô falando isso porque, de repente, a própria mãe pode ficar, né? Ter esse alerta de conversar com a filha. Hoje, a gente sabe que a vida sexual das meninas começa muito mais cedo do que na minha época, por exemplo. Você entendeu? Chegou até uma pergunta sobre isso. Então, é um alerta bem importante aí, viu? Chegou uma pergunta sobre isso mesmo. Uma raíça, tem um caso na família que uma sobrinha engravidou com 13 anos. Então, assim, acredito que, de repente, você vai me explicar, nos explicar melhor como que é esse processo. Porque tá muito nova, né? Ou as meninas hoje já são mais desenvolvidas? É. A partir do momento que a paciente começou a menstruar, ela já pode engravidar. Então, se ela começou a menstruar com 11, 12, 10, ela já pode engravidar, ela já tem período fértil. Então, por isso que a gente tem que começar a educação sexual nas escolas, na família, pra que isso não aconteça. Porque uma gravidez na adolescência é indesejada. Ela tem mais riscos até de saúde mesmo, né? De um trabalho de parto prematuro, de uma pré-clama. Não, é uma complicação total, né? Então, assim, fora a vida profissional dessa menina, como vai ser. Então, a gente tem que educar essas crianças na escola, no ambiente familiar, pra que realmente, quando elas comecem a vida sexual, a gente entre com algum contraceptivo, pra que evite a gravidez. E o mais importante, conscientizar da camisinha. Porque o contraceptivo, ele previne só a gravidez, mas ele não previne doença. E hoje em dia, tá cada vez mais frequente as doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, hepatitis. HPV. HPV. Até eu quero te perguntar isso, porque o Brasil é pioneiro nisso, na distribuição e colocar realmente à disposição, pelo SUS, a vacina do HPV pras meninas e pros meninos. E uma recente pesquisa concluiu que os pais simplesmente não levam os filhos. Eles ficam com medo de, às vezes, estimular uma vida sexual, levando pra fazer a vacina. Gente, pelo amor de Deus, a vacina é uma proteção pra vida inteira. E quanto mais cedo essa criança ou adolescente fizer, mais ela vai estar protegida. Então, é importante, de 9 a 11 anos, os pais, as mães, levarem os seus filhos, não só meninas, mas meninos também, pra se vacinarem e se prevenirem contra câncer de colo de útero, câncer retal, câncer de pênis, tá? Então, na nossa época não tinha, né? Nós não tivemos a oportunidade de sermos imunizadas. Então, eu acho que as mães têm uma responsabilidade monstra aí, de 9 a 12 anos. Tem vacina sobrando nos postos de saúde, exatamente porque os pais... Porque nessa idade, a criança não vai sozinha. Mesmo que ela vá sozinha, ela não vai tomar a vacina. Tem que ter o acompanhamento de um adulto. Então, isso é importantíssimo. E o HPV, gente, se você tiver um contato, dificilmente você não se contamina. Então, é bastante sério. É mais sério do que se imagina. E o número de casos é monstruoso no Brasil e no mundo. Então, não é só aqui. É uma coisa que você realmente tem que pensar e fazer. Doutora, onde você atende? Eu atendo na clínica Intro, que fica ali atrás do Webera Shopping. Pertinho da Bemstar Life, gente. É muito fácil vocês chegarem até lá. Então, pode ligar, agendar. De repente, algumas pessoas ficaram com dúvidas, queiram ir para o consultório. Pode mandar perguntas. Eu tenho Instagram, tenho YouTube, tenho Facebook. Qual que é o Instagram? Eu sei que você também põe algumas dicas lá no Instagram. Isso, eu faço alguns vídeos de orientação, de entrevista com outros profissionais. Então, tem muito vídeo legal, muito conteúdo legal para vocês. É a doutora Alessandra Barbosa. Barbosa com Z. É diferente. E aí, vocês podem seguir lá, que a gente vai dar muitas dicas. E voltando um pouquinho nessa parte de estética, a gente tem também hoje preenchimentos. Verdade. Igual a gente faz no rosto, a gente preenche a vagina também, para ficar mais gordinha. Porque vai perdendo. Tudo vai mudando, né? Do mesmo jeito que o rostinho vai caindo, a pele, a textura da mão. É. Clareamento. Porque às vezes vai se crescendo. Então, tem muita coisa, tem muita novidade aí para a mulherada ficar feliz com a vida sexual. Volte e nos conte tudo. Vou voltar. Muito obrigada. Adorei. Adorei ter você aqui também, viu gente? Pena que o tempo é curto. A gente confere um bloquinho, porque hoje eu estou podendo, hoje eu estou dando ordem de bruxa aqui para vocês. A gente confere um bloquinho e a gente já volta. A gente confere um bloquinho e a gente já volta. A gente confere um bloquinho e a gente já volta. A gente confere um bloquinho e a gente já volta. A gente confere um bloquinho e a gente já volta. Obrigado.